Oi oi pessoal bom dia olha só que maravilha apareceu aqui nesta tela vem aqui para mais iniciar mais um blog de produção e meu jogo de banheiro tá prontinho aqui olha só que lindeza esta cor olha só gente ficou com 68 66 centímetros de comprimento esse meu tapete e em média meus meus jogos de banheiro tá ficando com com 66 68 até 70 centímetros por 50 centímetros de largura olha que lindeza esta cor aqui que é o azul royal com esse aqui é o mostarda e o mescladinho amarelo olha só que lindeza ficou essas chulipinhas amarela de um destaque na minha peça ficou perfeito 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 esse daqui eu trabalhei com sobras também esse azul royal aqui ele era da apolo era uma sobra bem antiga que eu tinha então eu fiz as três bases com ele esse daqui era uma sobrinha e o que me sobrou foi esse daqui bem pouquinho olha só e dá para fazer uns square e esse azul royal aqui ele não me sobrou nada não me sobrou nada e esse azul royal aqui já é outro da crochete que pode ver que ele tem tonalidade diferente tá bom tá vendo esse daqui é mais escuro um pouquinho de que esse azul aqui está aqui também era um barbante aberto que eu tinha ainda me sobrou baixo olha só um pouco me sobrou um pouco esse é da crochete que era de um quilo e eu já tinha feito uma produção com ele e me sobrou ainda é esse é um jogo de banheiro da coleção tulipa é o décimo jogo de banheiro que eu fiz é o último aqui desse dessa coleção então eu trabalhei todo ele com sobras eu tive que dar uma pausinha aqui que eu tive que ajeitar minhas duas meninas que estão ali uma tá doente então eu vim terminar o vídeo agora é eu fiz com 33 correntinhas olha só é da cor do meu esmalte é esse esse azul fiz com 33 correntinhas voltei na quinta fiz cinco carreiras e depois das duas fechadas de azul royal é 33 dias o de mostarda que azul uma toda fechada no azul eu não pensei esses jogos de banheiro porque eu fui produzindo e deixando eles prontos para depois eu gravar é e minha filha tá doente e não tinha como eu tá pesando uma correntinha toda fechada toda de ver no verde as tulipinhas aqui de amarelo mesclado e o bico de azul royal olha só que lindeza eu fiz quase todos com esse bico aqui esse é o primeiro tapete com 66 centímetros olha a tampa do vaso aqui ó já coloquei a minha etiqueta etiqueta olha só coloquei essa cinza e perfeito esse daqui eu fiz com quatro quatro carreiras porque meu barbante acabou não deu para fazer as cinco fiz três de e esqueci mostarda gente do céu minha minha cabeça hoje tá em desse mostarda era para ter feito quatro e eu só fiz três também olha só esqueci mas ficou bem certinha na tampa eu vou deixar a foto aí para vocês verem no meu banheiro a foto desse jogo de banheiro aqui ficou perfeita na tampa do vaso não teve problema por eu ter esquecido uma carreirinha não eu fiz uma toda fechada a de vezinho e as tulipinhas e o bico é quase russo né como a lorem diz a minha redinha do mesmo jeito que eu faço sempre fiz de correntinha porque a cliente pode é colocar do tamanho que ela quer eu vou fazer lá na tampa do vaso dela e é eu vou medir aqui para vocês verem quantos centímetros ficou o menino esta tampa olha só com uma mão só né gente que hoje eu não coloquei o tripé 54 centímetros não ficou tão pequena também não por 45 centímetros ela ficou perfeita na tampa do meu vaso e daqui a pouco eu peço para vocês o outro tapetinho olha só esse azul com com amarelo dá um destaque muito bonito no azul olha só se vocês quiserem tirar um print tá aí ó lindezinha o amarelo que eu usei foi esse olha só gente o que me sobrou eu usei ele em dois conjuntos então um 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 mesclado desse fechado dá para usar a dor em dois conjuntos de três peças e sobra deixa eu ver quantos gramas sobrou 27 gramas então olha só um mescladinho é dá para dois conjuntos e sobra 27 gramas ainda eu iniciei aqui com 33 correntinhas como no outro fiz uma duas três quatro cinco carreiras no azul royal e esse daqui também foi de outra cor pode ver todos todos eles foram a base de um de uma cor e o bico foi de outra cor três quatro carreiras do mostarda uma toda fechada no azul e as tulipinhas no amarelo e o verde o vezinho de ver o bico e olha só no canal da lora em que tem esse bico que ela ensina bem direitinho aqui então vocês vão lá só que no meu coloco com 10 dez pontos alto para ficar assim bem retinho porque se eu fizer com nove ele vai ficar emborcando então faço com dez pontos altos aqui mas fica perfeito olha linda lindo 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 eu vou dobrar aqui e já pesar para vocês verem quanto ficou pesando o que foi mãe o dó dói vai lá mulher ficar deitada agora voltará um tapetinho trezentos e trinta e duas gramas a tampa do vaso 293 gramas só porque faltou uma carreirinha ficou mais maneiro do que as outras tampas que eu fiz porque faltou uma carreirinha mas tá bom ficou bom no meu vaso então precisa desmanchar nada para colocar outra carreirinha não mas se eu tivesse feito tinha acabado o meu mostarda todinho e tenha dado certo que eu não tinha sobrado nada mas tá bom também trezentos e quarenta e duas gramas seiscentos novecentos e sessenta e seis gramas essa é a base dos meus jogos de banheiro sempre estão pesando de um quilo e cem para baixo porque teve uns que eu fiz com barbante e oito porque eu tinha que aproveitar as sobras tá bom olha só gente ficou perfeito vou ajeitar aqui para vocês verem que lindeza tá olha só gente depois vai vir o próximo vídeo fiquem ligadinhos aí para vocês verem todas as cores de tapete que eu fiz neste período aqui de maio a junho esses jogos de banheiro eu fiz todos em maio mas tô gravando vídeo agora em junho para irem para vocês não é a cor que tá mostrando aí para vocês mas vou deixar a fotinha aí para vocês verem tá bom o que vocês acharam mais dessa dessa combinação de cores se vocês gostar gostam deste tipo de conteúdo se inscrevam no canal ative o sininho e opção todas para vocês receberem todo o conteúdo que está vindo aqui no meu canal tá bom gente e espero que vocês gostem esse é o último vídeo desta coleção aqui que eu me propus em fazer 10 jogos de banheiro esse é o último teve um que eu fiz não deu tempo gravar para vocês mas tem um vídeo aí no no shots do youtube então é isso espero que vocês gostem se inscrevam no canal curte comenta e compartilha para mais conteúdo desse beijinhos tchau até o próximo vídeo se assim o senhor Deus nos permite olha quando eu colocar a mão ele muda mais de cotar olha só tô de casaco que tá muito frio aqui chovendo bastante tchau gente tchau 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 tchau